Boa tarde galera, nesse vídeo eu irei falar sobre o capitalismo, sobre um viés historiográfico e algumas pitadas de economia né, o básico que todas as faculdades de história ensina sobre política economia dentro do conteúdo de história. O capitalismo é um modo de produção que surge com a revolução gloriosa, ou seja, a revolução gloriosa cria a propriedade privada, a propriedade privada que deu condição para a produção em massa, a primeira fase da revolução industrial, a revolução francesa cria a classe que iria gestar o capitalismo né, a burguesia e o capitalismo é característico, tem características peculiares como por exemplo, crises de superprodução, impossibilidade do banho no emprego e entre outras coisas, mas vocês podem me perguntar, mas e o preço do feijão aquela vez que foi até próximo de 20 reais, não foi de falta? Aquele, aquela período foi um período que os especuladores armazenaram feijão nos armazéns e venderam parte desse produto, por quê? Como eles sabem que o feijão é bastante consumido no Brasil e quando a procura é muito e a oferta é pouca, o preço abaixa né, para tentar desestimular o governo que estava né, que era da ex-presidente Dilma Rousseff e nesse sentido é, 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 é soltaram a seguinte pérola Faltou feijão no Brasil porque a Dilma deu feijão para Cuba Vocês acham que um país menor do que o estado em que moro, melhor, menor que o estado de Goiás iria prejudicar, iria prejudicar o consumo de um dos maiores produtores de feijão do mundo, se não é o maior como é o Brasil Cuba da Goiás dá aproximadamente 10 cubas em tamanho Será que um país desse iria prejudicar, fica aí a pergunta para vocês né, e sobre a crise de superprodução Foi, ocorreu em toda a história do capitalismo, por exemplo, mais recente, a crise de 29 Que foi a questão do padrão ouro, o New Deal em que entra em cena o chamado neoliberalismo Porque o liberalismo clássico entrou em falência porque pregava a não participação do governo na economia de forma alguma Já a união liberalista prega o estado mínimo, ou seja, só o minimamente intervindo né Principalmente para garantir o interesse da própria classe de empresários industriais Porque há uma diferença, por exemplo, entre empresários e industriais Nem todos são os dois ao mesmo tempo Empresário refere-se mais ao financeiro Industriais é o dono das indústrias E pode ou não ser empresários Como a maioria são né Mas são dois conceitos distintos Nesse processo E mais recente, a mais recente crise Principalmente que envolve o Brasil, por exemplo A crise que foi artificialmente construída com aquela paralisia do congresso né A crise também devido a questão de Liberou crédito demais sim Pesquisar a capacidade de endividamento do povo brasileiro Ele incentivou com queda de IPI a produção de carro em excesso E essas indústrias não tomaram cuidado para produzir o necessário Para que conseguisse colocar suas mercadorias dentro do mercado nacional e internacional Produziu demais e não teve como vender E o valor caiu lá Caiu drasticamente O que aconteceu? Veio a crise de superprodução Que afetou Que corroborando com a crise artificial Que é uma crise política também Provocou a crise no Brasil Que meio que está se tornando uma crise de instituição E o pleno emprego Por que é impossível? O modo de produção capitalista Ele defende a competitividade Inclusive no mercado de trabalho O que vem a ser isso Se faz necessário A existência de desempregados Para o patrão pressionar Os funcionários que estão empregados Falar assim Olha Se você não trabalhar direito Quem tem Várias pessoas buscando seu lugar Você tem que fazer as coisas direito De uma forma impositiva Dentro do sistema capitalista Por isso Se o país chega a um nível tal De pleno emprego Ele também Entra em crise Porque Não tem esse exército de reserva Para pressionar quem está trabalhando A produzir mais e mais e mais Nessa lógica de desenfreada Do mercado capitalista E Por isso que eu falo Durante toda a história do capitalismo Ele é marcado por crises de superprodução Incapacidade E emprego Total Pleno emprego E E eu vejo Pessoas É Acharem Que o capitalismo É perfeito Nenhum Ismo É perfeito E quando eu estou falando de Ismo Capitalismo Nesse ponto Eu não estou Me referindo Seu antagônico Socialismo Eu estou me referindo Ao capitalismo É Ao processo Que também é necessário Para que A conscientização Da classe trabalhadora É Se faz necessário A união de todos Em prol do nosso país Porque É discurso conhecido Das elites Políticas Principalmente Que deve-se Separar A nação Para dominá-la Separar através do ódio Para dominar mais fácil Escravizar mais fácil Nesse sentido Eu não falo para Promover ódio Eu falo Como uma visão Racional Do mundo Do nosso país Como é hoje Espero que todos gostem Espero que esse vídeo Não sejam desmonetizados Dê o joinha Dê o joinha E Compartilhe esses vídeos Nas redes sociais Não deixe de acionar Os sininhos As notificações Inscreva-se no meu canal E falo